Fala gente, amiga, tudo bem? Todos bem-vindos ao canal do Ronaldo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Alcançamos a marca de 11 mil inscritos. Para você que está chegando agora, dá uma olhada, uma analisada no canal. Se for do teu agrado te ajudar de alguma forma, está convidado a fazer parte da nossa família aqui no nosso canal do Ronaldo. Hoje é uma coisa muito importante, termos de pesquisa relacionados para posicionamento de vídeos. É isso mesmo. Você já deve ter visto falar sobre ranquear vídeo, Ronaldo, na primeira página. Como que é isso, Ronaldo? O que acontece? As pessoas confundem muitas coisas com muitas informações, eu entendo. Mas como a gente pode posicionar melhor os nossos vídeos? Obviamente tem as técnicas de SEO, tem o Couch Action, tem o CTR, tem muitas coisas. Mas no final das contas, o que vai valer mesmo é a retenção do público em seu vídeo. Começando pelos seus inscritos, se é um assunto interessante para eles, se não é. A gente tem todas essas informações no nosso YouTube estúdio, o Google Analytics. Quando você abre lá os seus vídeos e tem as estatísticas de cada vídeo, você tem que ficar muito atento a essa parte mais importante do teu canal, digamos, de toda a estrutura, é o coração ali. Em que momento as pessoas estão saindo do seu vídeo e por que. Você tem que entender esse contexto geral. Mas no final, tudo se encaixa. no sentido de ranquear vídeos, vamos falar assim de uma forma bem grossa, né? Mas a termos de pesquisas relacionados. Vocês tem que entender o seguinte, relacionado ao teu nicho de trabalho, tá? A gente tenta fazer estrutura de montagem do nosso vídeo, obviamente, que tem as thumbnails, as miniaturas, a arte do nosso canal. O nosso título tem que ser um título chamativo, sim. E precisa, obviamente, agora uma descrição com os termos de pesquisa relacionados e você vai elaborando um texto para o teu vídeo. A descrição é uma parte muito importante também. As tags para esse ano aqui, o YouTube mesmo diz que já não são importantes, elas estão servindo mais como um corretor ortográfico de palavras, né? Então, por exemplo, a pessoa digitou errado o teu nome, por exemplo, mas você pode colocar de forma errada a ortografia do teu nome, colocar por vírgula, tá? Até mesmo referente ao título que você vai colocar. Mas vamos desmitificar uma coisa aqui. Com as técnicas de SEO bem feitinhas, a miniatura, a descrição e os termos de pesquisa relacionados, títulos de cauda longa bem estruturados, né? Você pode se enranquear os seus vídeos tranquilamente com o termo de pesquisa relacionado ao teu nicho. Isso que eu quero que você entenda. Não vai ficar na primeira página para todo mundo lá, para todos os nichos, não. É uma coisa única, específica para o teu trabalho, tá? Eu vou te mostrar como estruturo aqui no canal do Ronaldo e meus outros canais de trabalho também, em outras redes sociais, não é muito diferente o contexto. Mas você tem que contextualizar, tem que estar tudo referente ao que você vai postar. Vamos lá, então. Primeiro passo que eu utilizo, sempre, 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 eu sempre utilizo o Google, quando eu vou criar um título para os meus vídeos. Sempre, sempre, tá? No meu caso aqui, como exemplo, eu peguei AppGyver. AppGyver, somente isso aqui, tá? Somente AppGyver, nada. Não estou pensando em montar meu título agora. Isso que eu quero que vocês entendam, tá legal? Então, primeira coisa, vai começar a pesquisar aqui no Google antes de criar um título, legal? Beleza? Outra dica muito importante para você quando for fazer pesquisas. Quando abrir o Google e colocar o teu termo de pesquisa aqui, primeira coisa que você faz, ferramentas, tá? Em qualquer data, não. Procure sempre, pelos mais recentes, esse mês, tal, essa semana, sempre tenha essa prática para buscar os seus termos de pesquisa, para poder criar um título chamativo para as pessoas. Tudo isso tem coerência e tem a ver com tudo que a gente vai falar ao longo do vídeo. Então, fica comigo até o final que eu vou te dar algumas dicas preciosas para você utilizar. Mas, parar com essa nóia de visualizações, o mais importante é a retenção do teu público no teu vídeo. Você pode fazer tudo isso. Se você não estiver em conformidade, não estiver realmente entregando o que foi proposto nas miniaturas e no título, possivelmente, as pessoas logo de cara vão sair do teu vídeo, tá? Muito bem. Digamos que seja esse o título do meu vídeo. Preste atenção em uma coisa, né? E aqui, ele vai te dar alguns parâmetros logo de cara, né? Algumas frases de cauda longa, alguns outros canais concorrentes também aparecem. Como quer o aplicativo Epigiver, mais Firebase. Aqui tem alguns vídeos meus na primeira página do Google, ó. Autenticação com Firebase, Firebase, com esse Epigiver apenas, tá? Ó, três vídeos do meu canal aqui. Quando você vai rolar a página aqui até abaixo, ó. Olha que interessante. Pesquisas relacionadas. Fiquem muito atentos quanto a isso também. Isso pode ser um relacional. Você pode relacionar o teu título com essas palavras que estão nos termos de busca do Google aqui também. Tá? Ou seja, palavras pesquisas relacionadas. As pessoas também estão buscando por esses termos de pesquisa aqui. Então, sempre na construção do teu vídeo, não importa o teu nicho de trabalho. Isso que eu quero que você entenda. Não importa. Você tem que sempre fazer essas pesquisas de termos de pesquisa relacionadas para bolar um bom título, para poder se posicionar. Tá? Mais uma vez, ressaltando, você pode fazer tudo isso. Se o seu vídeo não for bom, as pessoas não ficarem, a retenção vai lá embaixo e tudo vai por água abaixo. Outra coisa muito importante também. Você pode modificar os vídeos que você já tem no canal. Sei que tá começando agora. Alguns vídeos que estão parados, visualizações caíram, tá tudo ruim. Você pode fazer essas configurações tranquilamente. Pode mudar miniaturas. As pessoas não têm, às vezes, esse trabalho, né? Pra tentar. Tente fazer. 100% de certeza que vai ter mais visualizações, Ronaldo. Eu não sei. Eu não sei o tipo de trabalho que você faz, o que você tá entregando pras pessoas. Que nicho você trabalha no teu canal do YouTube, tá? Não sei se você fala de pet, se você fala de futebol, se você fala de filmes. Eu não sei. Mas isso aqui vai te ajudar a partir de agora, se você seguir certinho, tá? Beleza? Muito bem. Olha só que interessante. Então, Ronaldo, opa! Já vi aqui, já, que achei algumas pesquisas relacionadas aqui. Olha que legal, hein? Tem templates, authentication, FireStory, AppGyber Build, EndMySQL, documentação de AppGyber e PDF. As pessoas estão buscando aqui. E tem as páginas subsequentes também. Você pode dar uma olhada pra dar uma analisada, tá? Muito bem. Outra coisa que você tem que ter em mente aí, eu utilizo, tá? Pra mim funciona quando a gente inicia o canal com assunto específico. No meu caso, tá claro aqui, dicas de criação de aplicativos. Quando eu vou fugindo desse assunto, possivelmente esse vídeo aqui vai ter pouca relevância. Porque os meus inscritos estão querendo, estão buscando criação de aplicativos e configurações. Tudo bem? Mas estou fazendo esse vídeo aqui pra te ajudar de alguma forma que tá com dificuldades no canal do YouTube. Isso também serve para lives. Tudo bem? Vamos lá, então. Outro ponto é muito importante. Você vai abrir teu Google aqui, ó. E aqui tem três pontinhos em cima, né? Você sempre vai fazer pesquisas em guia anônima. Você vai digitar aí o YouTube nesta guia anônima, tá legal? E vai começar a buscar os termos. Que tipo de conteúdo você vai colocar agora? Agora vai começar a concorrência, né? Quando eu disse primeira página, tá? As primeiras páginas, quando as pessoas digitam termos de pesquisa, né? De relevância, nada mais, nada menos já que as pessoas estão buscando aqui no YouTube, tá legal? As que forem melhores posicionadas, que tiverem mais relevância, mais tempo de retenção, mais visualizações, você vai sendo recomendado aos poucos. Mas isso é um trabalho que leva tempo, tá legal? Leva tempo. E você tem que ir ensinando o teu canal, o algoritmo do YouTube, entender do que se trata o teu conteúdo, tá legal? E mais uma vez, lembrando, sempre entregue realmente o que você está propondo no teu título, na tua capa. Pode usar palavras aí de tipo um clickbait, Ronaldo, pode. Desde que você entregue o que foi proposto, pode sem problema nenhum e você deve fazer sensacionalismo sempre mesmo. Tem que fazer, eu aconselho você a fazer, tá? Muito bem. E daqui a pouco uma dica bônus para vocês sobre hype. Tá legal? As pessoas confundem isso também. Assuntos do momento, fica comigo até o final que vai valer a pena, tá? Então, abri uma guia anônima aqui e vou pesquisar aqui Epgyver. Olha só os canais que estão em alta agora, os concorrentes aqui. A Ju Oliveira aqui, ó. Tá na segunda posição aqui. O Léo Andrade também, excelente profissional. Eu gosto muito dos vídeos dele. Tá aqui meu vídeo, ó. Apenas com Epgyver. Epgyver, já apareceu um vídeo no meu canal aqui na terceira posição. Epgyver mais Firebase 2022, como criar apps Android e iOS grátis. Eu tô utilizando aqui palavras de cauda longa porque esse ano eu coloquei uma data, tá? Como criar, que é uma palavra atemporal pra criar, chamando atenção para Android e iOS grátis, tá? Coloquei duas palavras com força aqui neste caso, ó. Epgyver mais Firebase, tá? Uma junção. Coloquei a data aqui deste ano, são um vídeo recente. Tudo isso tem a ver pra elaborar uma coisa pra chamar a atenção das pessoas. E grátis. Quem não quer criar um aplicativo Android ou iOS grátis aí? A pessoa, pelo simples fato de estar olhando esse título, ela pode ficar curiosa. e coloquei aqui uma miniatura. Aplicativo Epgyver mais Firebase, né? Acompanhei com o título aqui com as demais informações. Então, aqui que você vai elaborando o teu texto, vai elaborando o teu título. Tudo bem? Muito importante agora, obviamente, depois de ter feito isso, a miniatura, ter aberto a guia anônima, ver nos concorrentes, o que as pessoas estão postando, tá? E tenha essa prática sempre, depois de que fizer tudo que eu tô ensinando pra vocês agora, de abrir a guia anônima pra ver em que posição os seus vídeos estão sendo colocados. Tá legal? Agora, muito importante, depois de chegar aqui nessas primeiras páginas de termos de pesquisa relacionados, aí sim, cara, tá? 128 visualizações. Se isso aqui começar a ficar parado, o que vai acontecer com o seu vídeo? Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até ficar totalmente estacionado lá pra baixo. Ó mais um vídeo meu aqui de Epgyver, Firebase 2022, Crie Apps Android e iOS. posicionado. Mais um vídeo meu aqui. Tudo bem? Então, não tô falando à toa pra vocês. Mas, isso que eu quero que vocês entendam. Se eu for procurar uma página de receitas, por exemplo, eu não vou encontrar Epgyver. Então, a pessoa está buscando Epgyver. Quando eu digo cauda longa, sim, é porque na tua descrição você vai poder buscar mais palavras para o complemento do teu título. Tudo bem? Então, você vai fazer Epgyver, Aplicativo Delivery, Parte 1, por exemplo. Aí você vai ter que usar palavras fortes, como grátis, como gratuito, tá? É de forma fácil. São palavras que chamam a atenção para o complemento do teu título. Então, é assim que a gente faz uma pesquisa para poder arrancar nossos vídeos relacionados a buscar um bom título. Tá legal? Tá? Então, você tem que ter uma capa bem legal e tem que ter um título bem legal também. Então, sempre comece pelo Google com os termos de palavras relacionadas. Tudo bem? Legal? Então, ao longo do tempo, ao longo do tempo, quanto mais seus inscritos forem gostando, forem assimilando o teu conteúdo, a probabilidade de você estar nas primeiras páginas com o termo de pesquisa que você criou pode ser muito grande. O que isso pode acarretar, Ronaldo? Mais visualizações, mais inscritos, um posicionamento melhor. Quanto mais pessoas assistindo, quanto mais pessoas ficando no teu vídeo, terminando o teu vídeo, digamos que fosse uma playlist, por exemplo, né? Tem essa questão de que você criar playlists também para o teu conteúdo. Ela terminou esse vídeo, ela vai para o teu segundo vídeo, vai para o terceiro vídeo, vai para o quarto vídeo, vai para o quinto vídeo. O algoritmo do YouTube vai entender que o teu vídeo é bom. É assim que funciona. Tudo bem? Mas sem ninguém assistir, meu amigo, sem chance. Tá legal? E sempre lembrando, olhe o coração do teu canal, sempre veja, analise os seus vídeos, o que está acontecendo. As estatísticas são muito importantes. entenda o teu público. É mais homem? É mais mulher? Tá legal? Qual é a faixa etária dos meus inscritos? As pessoas que estão buscando o meu conteúdo? Muito importante. Tá? Pode ser que sejam mais jovens e o tipo de linguagem que você está utilizando não é agradável para as pessoas. Apenas um exemplo. Tá legal? Muito bem. Agora uma ferramenta que vocês podem utilizar também para fazer comparativos. É só isso aqui. Tá? Comparar. Isso aqui é muito interessante. Eu coloquei aqui AppGyver. AppGyver Tutoriais, AppGyver Passo a Passo, AppGyver Firebase, AppGyver Firebase aqui em 2022. Quando você coloca aqui os termos de pesquisa, você vai colocando um comparativo aqui. Interessante. Sempre vai te dar um gráfico aqui com data. Por exemplo, 15 de janeiro de 2022. AppGyver aparece em primeiro lugar. Então, essa palavra AppGyver está sendo pesquisada. Por exemplo, essas ferramentas apenas para você utilizar como comparativo, como parâmetro de palavras relacionadas que você pode utilizar. Então, o que está mais em alta agora? Vocês entenderam? É Google Trends. Só pesquisar aí. Show de bola. Já era. Então, essas foram as dicas de hoje para vocês. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Então, é assim que a gente faz a pesquisa para criar um bom título. Obviamente, tudo faz parte de um contexto. Capa. Sempre aguçando a curiosidade das pessoas. O título. Bem montado aí. Pode colocar data. Pode colocar algum benefício para as pessoas que chamam a atenção. Você tem que utilizar. Aprenda a colocar clickbait. Uma coisa que seja positiva para as pessoas. E não minta nos seus vídeos. Sempre que colocar na minha miniatura e no título alguma coisa, entregue. Tá? Já está difícil entregando. Você reter as pessoas. Imagine você ficar fazendo sacanagem com as pessoas aí. aqueles clickbait que não tem nada a ver. É ruim para você mesmo. Tá legal? Então, para desmistificar de uma vez por todas aí relacionado a termos de pesquisa para ranquear vídeos, é assim que eu faço aqui no meu canal. Tudo bem? Tá legal? Ok? Tem bons resultados. Alguns vídeos não vão. Outros eu troco as miniaturas. Você pode fazer isso também. Muito bem. Agora, Ronaldo, você falou para mim que tinha um bônus aí referente a palavras do momento, assuntos do momento. Como é que eu vou utilizar as pessoas confundem muito assim, ó. Se sai, por exemplo, o filme do Homem-Aranha agora está em alta, está arrebentando, você não precisa fazer o filme do Homem-Aranha. É os termos de pesquisa relacionados. Você pode utilizar esse artifício no teu título, na tua descrição, por exemplo. Ó, criar um aplicativo do Homem-Aranha nunca foi tão fácil. Veja só, de forma grátis utilizando o AppGyver. Olha só que legal. Então, eu estou utilizando alguns termos de pesquisa da Hype que está relacionado agora. Eu não vou fazer o vídeo do Homem-Aranha do Filmicar. Eu vou criar um aplicativo com a imagem do Homem-Aranha, por exemplo, e estou utilizando os termos de pesquisa relacionados que estão em alta agora. Vocês entenderam? Isso serve para qualquer nicho. Você pode pegar essas palavras em alta e, de alguma forma, encaixar no teu título. É isso. A Hype do momento é isso. Não precisa misturar os conteúdos no teu canal. As pessoas confundem muito, acabam não te explicando direito esse contexto, tá? Olha só uma coisa. É só fazendo isso já vai ajudar, Ronaldo? Possivelmente sim, tá? Mas, no final das contas, mais uma vez, o que vai prevalecer mesmo é essas pessoas ficarem no teu vídeo. Se não, meu amigo, não adianta de nada, não. Mas já vai te ajudar e se posicionando aos poucos, aí as pessoas em conhecendo um pouquinho mais do seu trabalho. O algoritmo vai entregando de uma forma. Ele sabe para que entregar, onde entregar. E é muito mais fácil quando o algoritmo entrega para as pessoas que estão interessadas. Ou seja, pesquisando aqui, isso que eu quero que vocês entendam. Pesquisando aqui, tá legal? Pesquisando aqui. Se tiver a ver com o teu título, a descrição, esse contexto geral tem que contextualizar com tudo. Tudo bem? Ronaldo, quantos parágrafos eu coloco na descrição cada dois, três aí? E utilize as palavras que você buscou relacionadas e monte frases, né? Monte um textinho contando uma historinha mesmo. Vai ficar legal tudo e se encaixa. Tem que fazer bem feitinho, é claro. Tá legal? Beleza? Então, as palavras hype são isso. inserir as palavras do momento no teu título de alguma forma, que tenham coerência e que chamem atenção para o teu título, obviamente. Tudo bem? Pessoal, fiquem cuidados com Deus, então. Espero ter ajudado vocês quanto a essa questão, essa doideira de ranquear vídeos na primeira página. É para os termos de pesquisa relacionados ao conteúdo. É isso. No final das contas, é isso. Tudo bem? Só se eu ajuda, Ronaldo? Não, tem CTA e TCTR, tem muita coisa que você pode aumentar, você pode aumentar também os rendimentos do teu canal. Eu vou deixar um link para vocês de aulas gratuitas de YouTube, do meu curso YouTube do Zero, para quem tiver interesse. Eu vou ensinar isso que eu passei para vocês hoje muito mais, de uma forma mais aprofundada. Lá a gente tem um tempo maior para vocês discutirem, tem nossa área de discussão, para a gente tirar dúvidas mesmo. Meu curso está abaixo para vocês 10 aulas gratuitas sobre thumbnails, tudo bem? Sobre configurações iniciais do canal e como criar um banner. São 10 aulas gratuitas para vocês. Clicou no link e se cadastrou. Você coloca o e-mail, coloca uma senha, confirma no teu e-mail e você já pode fazer as aulas. E esse link você pode compartilhar com quem você quiser, tudo bem? Depois você comenta, Ronaldo, achei legal das miniaturas aí. Então, são 10 aulas gratuitas, foi o que deu para fazer para vocês relacionado ao curso YouTube do Zero. Se quiser fazer parte, obviamente, se quiser ser afiliado também no nosso curso, a tua comissão é de R$ 74,00 toda vez que você vender. Se alguém tiver interesse, me dá um toque depois, me chama no Instagram lá, Ronaldo Oliveira Oficial, me chama, eu te explico tudo certinho. Vendeu, está na tua conta, R$ 74,00, a gente se torna parceiro, tudo bem? Fiquem todos com Deus, então, forte abraço, Deus ilumine a tua vida grandemente. Qualquer dúvida, pode comentar aí e calma que não acabou os vídeos de AppGyver não, tá bom? Estamos voltando aí, tem a parte de update ainda e de excluir dados do aplicativozinho de tarefas. Fica tranquilo, estou na correria aí, mas a gente vai fazer, pode ficar na paz, tá? Fiquem com Deus, compartilhem, não esqueçam do teu like, preciso do teu like, cara. Deixa um likeão de ouro para a gente aí, senta o dedo na bagaça aí, você me ajuda demais, você não tem noção. A tua ajuda está sendo imprescindível para o crescimento do nosso canal aí, não é à toa que já que a gente conseguiu mil inscritos aí em 45 dias. caramba, hein? Vocês são demais, hein? Obrigado, Deus abençoe, 100 vezes mais para vocês. Valeu! Tchau!